Então aqui veio o B4, e agora eu quero convidar vocês para fazer aquela análise da posição com os 5 passos que eu passei para vocês. Então eu vou deixar aí 90 segundinhos para você avaliar, e não precisa calcular lance, tá galera? Não quero que vocês calculem lance, eu quero que vocês avaliem a posição. Então eu quero que vocês peguem aqueles 5 passos, e vejam um a um, para vocês entenderem o que está acontecendo nesse momento aí. Galera, lembrando que se alguém ficou interessado com as informações do Hating Evolution, eu vou deixar aqui meu WhatsApp para você, tá? Exclamação Info, você vai poder falar comigo diretamente, tá? E pelo WhatsApp eu vou passar todas as informações possíveis aí para você, tá? Como eu sei que tem muita gente que conhece aqui, pessoal que já é aluno e tudo mais, então, prefiro que vocês perguntem diretamente para mim, tá? Para quem quiser dar o nosso próximo passo aí. E se você não está nos nossos grupos do WhatsApp, né? Entra no exclamação Grupo, e você é notificado aí das nossas aulas, informações e tudo mais. Então, vamos lá. Enquanto vocês estão avaliando a posição, entendendo o que está acontecendo com ela, né? Vamos lá. Então, o que acontece nessa posição aí? A gente está olhando para ela, e vamos pegar os cinco fatores aqui para avaliar essa posição. Primeira coisa, segurança dos reis. Nessa pergunta, quem está mais seguro, as brancas ou as pretas nessa posição? O que vocês acham aí? Quem está mais seguro? Exatamente, gente, as brancas estão melhores. Os peões estão iguais, o material está igual na posição. A parte de estrutura de peões, as brancas estão mais avançadas. Opa aí, cara, valeu pelo toque. Então, qual rei está mais seguro, vocês acham? As pretas estão mais seguras ou as brancas estão mais seguras? Opa, Victor, até mais. Então, galera, qual que é o maior erro que eu comentei com vocês no comecinho da live? O pessoal olha para a posição, olha para a estrutura de peões na frente do rei, e fala que as brancas não estão seguras. Mas, galera, a segurança do rei não é só os peões aqui na frente. A segurança dos reis, além das peças, é como você chega no ataque, igual o Will está comentando aí. Agora, as pretas atacam as brancas como nessa posição? De que maneira? Não tem dama chegando, não tem cavalo chegando, não tem bispo chegando, não tem torre chegando. Agora é só pegar as brancas. Temos um bispo, um cavalo, uma dama, e eu posso jogar F5 em algum momento também. Pela quantidade de flechas chegando no ataque, não pode ser boa a posição das pretas. Então, as brancas estão mais seguras aqui, exatamente. A parte material, a gente já vimos aí, a Letícia também contou, está igual ao material. A parte posicional, a gente dá para ver claramente que esse cavalo é melhor que esse, esse bispo é melhor que esse, essa dama é melhor que essa, e as duas torres estão mais próximas de jogar do que as torres das pretas. Então, você está praticamente com todas as peças melhores na posição. Depois, a parte, vimos aí a parte material, quer dizer, a parte do rei, a parte material, a parte posicional, a parte estrutura de peões. Aqui é difícil de ver estrutura, mas as brancas estão com uma estrutura um pouquinho mais ofensiva, né? Mas não tem nada assim de debilidade, peão atrasado, ilha de peão, peão dobrado, nada disso. E a parte tática é que as brancas estão iniciando o ataque na posição. Então, aqui, foi jogado um lance que eu achei muito interessante, porque se o seu rei está mais seguro e você está com vantagem posicional, você tem o direito, a oportunidade de abrir a posição. E o lance que ele jogou aqui foi F5. Um lance muito, muito bom. VV por F5. E aqui ele faz um segundo sacrifício de peão. Ele joga aqui G4. E quando faz F por G4, cavalo G5. E agora você vai falar, poxa André, sacrificou dois peões do rock? Sim, dois peões do rock. O rei está seguro. Quando o rei está seguro e você tem peça para atacar, você pode fazer uma coisa dessa. Qual que é o maior erro do pessoal? André, eu sou fã do Mikhail Tal, eu tento sacrificar e não consigo. Tá, o seu rei estava seguro quando sacrificou? Se você tinha peça mais peça atacando que peça defendendo, sua parte posicional estava melhor? Você avaliou a posição? Se você respondeu não para essas perguntas, você está sacrificando para brincar, não está fazendo para valer. Então, por isso que não dá certo. Aqui, galera, se você jogar lances como o G6, que é um lance que talvez cause curiosidade, tem uma sequência meio chata com cavalo H7 e cavalo F6. Isso aqui é uma coisa meio chata que pode acontecer para as pretas. Caso capture, dama captura, aqui vai entrar com a torre e vai ficar uma posição bem complicada. Dama check, dano mate. A posição vai estar bem ruim, tá? Então, só por curiosidade. E aqui, em vez de jogar, esse lance jogou aqui G6. As brancas prontamente vendo que as pretas vão querer fazer F5 em algum momento, eu sei que não consegue agora porque leva um impassante. Jogou torre F6, rei G7, e torre de F1. Agora fica claro porque sacrificou os peões. Passou todas as peças para ataque. As duas torres que não jogavam, elas entraram no lugar dos peões que estavam bloqueando. E as pretas não conseguem fazer nada, galera. Nada. E você vê que não teve nenhum cálculo bruto aqui. Foi uma análise da posição. Bispo é 8. Quem falta para o ataque? Qual que é a peça que não participa? Claramente você vai olhar para a dama e vai saber que a dama tem que jogar. Ele jogou dama F4. E aqui, cavalo d8. E agora eu quero convidar vocês aí a pensarem um pouquinho nessa posição. Como jogam as brancas aqui para potencializar ainda mais o ataque. Você vê que você tem uma torre atacando F7, um cavalo atacando F7, uma torre lá embaixo atacando F7. Você pode pensar em potencializar ainda mais os ataques aí nessa posição. Então, qual seria um lance bem interessante aí? Mãe... Mãe... E é muito legal quando você aprende a avaliar uma posição, quando eu não sabia fazer isso, galera, era muito complicado. Eu queria entender como criar um plano, alguma coisa assim, e a gente ia calculando tudo, sabe? E você não pegava algum indício, uma sequência lógica. E depois que eu aprendi isso, né, primeira vez que eu aprendi isso, eu aprendi com o Neuris. O Neuris que conhece é o gêmeo que tem o maior rating ainda, que mora no Brasil, e eu treino direto com ele. E ele mostrou isso a primeira vez. E eu achei muito bacana. Depois eu fui procurar mais fontes que ensinem isso, eu cheguei nesse livro do Good que eu comentei com vocês. E, cara, quando eu vi esse livro aí, realmente, assim, abriu de um jeito pra você conseguir criar planos. Porque é muito complicado você jogar sem saber planos. É assim, é você jogar xadrez, né? Eu costumo brincar com meus alunos, que assim, você tem o estágio do Maracanã pra jogar, e você tem o quintal de casa bater bola. Ao invés de você jogar no Maracanã, você tá jogando no quintal de casa, batendo na parede. Não. Vamos pro Maracanã e vamos usar tudo, né? E6, galera. Vocês arremataram, hein? Muito bem. E aqui ele não pode tomar aqui em E6, né? Porque depois de cavalo captura, tá sobrando a torre, né? Não, e o pessoal tá mandando certo aí. Tá faltando 15 segundinhos, pode mandar. Exatamente. Galera, todo mundo mandou E6 aí. Muito bom. Veio torre A6. E aqui, qual que é a ideia interessante? Você pode tomar o peão? Poderia. Mas, depois de dama E5, né? Você cria muito tema tático na posição, né? Veio rei G8. Ah, peraí. A sequência... Não, é rei H6, desculpa, galera. É que o litio chasse, quando eu duplico um estudo, né? Ele acaba mudando a variante principal. Mas agora tá certo. E aí eu vou olhar pra essa posição e vou perguntar a seguinte coisa. Qual peça que não participa do ataque? Minha dama tá na melhor casa. Essa dama não pode sair daqui, tá, galera? Se a dama sai daqui, você perde o controle de G7. Porque agora você tá ameaçando aqui lances, por exemplo, como torre por G6. Que seria mate, tá? É, a dama por H7 é uma ideia interessante, tá? Mas se você tirar a dama daqui, o rei volta sempre pra G7. Aí depois ele pode tentar defender com torre H8, sei lá, um H6, H5. Tem algumas ideias. Mas aqui a ameaça principal é fazer torre por G6. Que seria mate, por exemplo. Jogar esse aqui. Torre por G6 é mate. Não tem como evitar. Tá levando um cheque de dama, um cheque de torre. E a torre tá defendida. Tá? Então, teria esse mate bem bonito, né? Então, aqui, ele não tem muita opção. Se ele jogar o rei pra G8, aqui na posição, dá pra capturar. Captura. E ganha material. Então, a posição tá bem, bem complicada aí. Então, ele jogou aqui rei H6. E aqui, o que você tem que pensar nessa posição? A dama tá na melhor casa, tá? Tá controlando o G7. A torre tá numa casa muito boa. O cavalo tá numa casa muito boa. E o bispo também numa casa muito boa. Quem falta atacar é a torre de F. Agora, pra onde vai essa torre de F de vocês aí? Vamos pensar um minutinho aí. Qual o caso que você manda a sua torre de F1? Chegando no finalzinho da aula, galera. Últimos momentos aí. Galera forte ficou aí no final, né? Galera que quer passar dos 1800. Tá ficando. Então, quem não quer passar dos 1800, já saiu. Já foi jogar Blitz, foi jogar Bullet. Mas vocês estão aí. O que você faz aí agora? Pra onde vai a torre de F1? Ela que não participou do ataque, eu preciso dela. Exatamente, Lucas. Só os fortes ficaram aí. Agora, a gente tava com 75, né? Umas 20 pessoas aí já saíram lá. Já foram pro... Politear jogar Ultra Bullet. Galera tá mandando torre F4. O que mais que tem de ideias aí? Além de F4, vocês veem mais alguma casa? É, H1 é interessante, Will. Só que é lento. Porque até a torre vir aqui e conseguir abrir a coluna... E não é garantido que vai abrir, porque ele pode avançar. É complicado, tá? Aqui, galera. Você tem torre F4. Só que tem uma coisa interessante aqui. O Eric matou aí também. E tem mais um alguém que mandou ali em cima. Acho que foi o Trenshik que mandou. Esse peão tá caravado. E o que acontece? Vamos pensar em velocidade, em lances mais ágeis. Esse cavalo, ele pode sair dando check em algum momento. Tá? Então, você consegue fazer isso facilmente. Se eu faço um lance como torre... F4... Eu vou ter que capturar o peão... Depois da check. Você percebe que você vai gastar aí dois tempos pra fazer isso. Mas se eu faço a torre F5... O peão tá cravado. Eu vou ter uma saída de cavalo... E tem o torre H5 depois. É um lance bem mais forte. Então, aqui, ele jogou torre F5. É um lance bem, bem forte na posição. Aqui, seguiu com F por E6. E depois de cavalo F7. Rei G7. Isso? Não, peraí. Ah, o Lichez, ele fica me trolando aqui na posição, né? Ele muda a ordem de lança, galera. Fico louco isso aqui, né? Ele fica trocando a ordem. E coloca as variantes primeiro, tá? Na partida que ele jogou... Depois de... Torre H5 jogou F por E6. Aí ele jogou cavalo F7. Dama por F7. E agora temos aí mate em duas jogadas para as brancas aí. Como vocês dão mate em dois nessa posição aí? Pra quem ficou aí, mate em dois aí pras brancas. Se ele tivesse que ficar tirando com a minha cara de vez em quando. É que isso aqui é um estudo que eu... Essa partida eu tinha analisado lá antes, né? E eu tenho algumas linhas que eu comentei, né? Aí no Lichez não seja com seu conceito. Se duplica o estudo, ele vai lá e inverte a ordem das linhas, né? Não coloca a principal, né? Então... Mas agora tá certinho. Jogam as brancas e temos mate em duas jogadas. Tchau. Tchau. Amém. Lembrando que se você chegou agora e não deixou o like ainda, deixa o like na nossa transmissão galera. Isso ajuda a chegar em cada vez mais pessoas ainda, tá? E lembrando também da questão de você ser um inscrito do canal xadrez com gratidão, tá? Se inscreve aí. E isso, nossa, vamos crescer cada dia. Talvez a gente chegou nos 2.600 hoje, né? Tava quase chegando, lembra? Antes de começar a live. Então vamos lá galera. A galera mandou certo, tem gente que mandou os lances aí que não vai dar certo não. Então vamos lá. Então aqui a sequência é essa aí mesmo, é torre h5, rei g7, único lance. E torre por g6 é mate na posição. E aí